Olá mais uma vez sejam bem-vindos a nossa humilde casa hoje vou fazer uma panqueca para a Emy Adassa ela gosta de massas vou fazer uma panqueca gostosinha para ela almoçar vou colocar aqui ó ovo de galinha de quintal que nós temos aqui será que eu vou esmagar ovo aí foi não esmaguei vou colocar agora também uma xícara de água na verdade é uma xícara né é meio copo de 300 o equivalente é uma xícara de água agora eu vou colocar um pouquinho de margarina geralmente eu coloco óleo mas como é minha daça vou colocar margarina ou manteiga gente eu gosto muito de saborizar massa eu coloco cebola e coloco alho também fica uma delícia a massa da panqueca fica uma delícia saborizada você já fizeram assim vou colocar com casca e tudo agora eu vou bater e colocar a farinha de trigo para ficar no ponto né não vou fazer muito não que é só para a Emy sobrar nós devora agora eu vou bater com farinha de trigo sem fermento e virar assim dá para isso pronto tá bom é isso agora é só aquecer a frigideira e colocar já é para aí assando por assim dizer que não é feita né então é assado na frigideira antiaderente só um minutinho que eu vou colocar a frigideira é a caçarola de panqueca gente às vezes a gente fica se privando de comprar as coisas então fica comprando só coisas de marca é tá tá se dá uma areada né olha eu compro é compramos essa caçarola aqui essa caçarolazinha ela não é de marca mas pensa uma bichinha boa melhor que tramontina não tem marca nenhuma olha gente baratinha mas pensa uma coisinha que não gruda nada tá arranhadinha aqui porque meu digníssimo esposo passou que não era para passar tá mexendo coisa aqui com galo mas se não fosse isso tem essa bichinha boa não gruda de jeito nenhum não gruda bom estou aqui fazendo o recheio da panquecinha da minha filha enquanto o recheio vai recheando vou ter aqui cebola alho e uma calabrizazinha para dar gosto eu não coloquei sal na massa da panqueca porque porque aqui vai ter sal ainda vou colocar aqui o queijinho e aí não precisa nem que você queira um pouco salgado para colocar sal não vou deixar rechear bem tá mais douradinha enquanto isso aqui já está esquentando já está esquentando já a caçarelinha a caçarelinha a caçarelinha de panqueca e essa bichinha boa já aquecida coloca aqui no meio e aí a massa e olha vai virando aqui de ele e espalha ela toda e aí coloquei pouquinho colocar mais um pouco e espalhar todinha que eu gostava mais grossinho aqui ó a gente vai virar a frigideira e ela fica top e já está ó cozinhando daqui a pouco é só virar o lado e só tá dando recheadinho aqui eu vou colocar molho de tomate já virou o lado aqui ó o molho aqui já está já fervido vou pegar aqui uma concha desse molho porque a panqueca que eu fazer não vai ser aquela enroladinha não vai ser estilo lasanha vamos chamar essa panqueca aqui de lasanha queca o molho fervendo a toda a nossa lasanha queca a minha massa vou colocar ela inteira não vou enrolar gente vou colocar aqui nesse recatário aqui inteirinho enquanto isso eu completar lá de massa a gente gosta dela bem fininha eu gosto ela mais grossa vamos lá né ele é que esse molho tá bom agora aqui que eu vou fazer uma camada de molho na lasanha mesmo só não vou colocar aqui presunto vou colocar um queijinho e sabe o que mais é uma coisa especial a abobrinha desfiada estilo pela parte do ralador que parece uma batata palha então assim vou colocar aqui uma somadinha fica bem nutritiva agora vou colocar uma outra massa e outra camada vou fazer assim até finalizar eu não vou me arriscar jogar assim pra cima eu não tenho essa parte que meu amor eu treino eu não tenho essa parte do lado ela tá bem eu gosto assim dela douradinha e panqueca diferente viu gente vocês já fizeram panqueca já comeram panqueca assim não fizeram experimente também gostoso e aí e aí e aí e aí uma camadinha de queijo e uma camadinha de abóbora estou aqui já passando a última camada talvez a última, talvez eu faça mais um pouquinho mas vou finalizando enfim, cheguei aqui essa peixideira maravilhosa ó, tops bem macinha, olha a macia dessa massa, ó deixa eu ver se está bom de sal penúltima camada na verdade é a última, não é que eu vou cobrir agora e vou deixar vou virar agora bem macinha olha só hum, tomadinhas coberta, tapadinha tapadinha, joga um pouquinho de molho só uma gracinha acima assim só para não ficar branqueta bota uma coisinha em cima, um veidinho aí a gente dá uma finalizadinha aqui só com uma folhinha de manjericão tá bom, sharp e está pronto uma panqueca diferente por que que eu chamo de lasanqueca? é que é uma panqueca em formato de lasanha você gosta de lasanha? eu amo você gosta de panqueca? eu também amo por que não juntar os dois? eu também amo eu também amo eu também amo